Como é que é balta? Cá estou eu, tal como prometido, pelo menos para quem me segue no Instagram. Eu coloquei aquela pergunta em que dizia se gostavam que eu voltasse com vídeos de comédia. 97% das pessoas disseram que sim, por isso cá estou eu, para cumprir com a palavra. E decidi regressar com uma paródia que estava na gaveta. O áudio estava tudo gravado, só que eu não consegui gravar o vídeo e aquilo foi-se atrasando e depois deixou de fazer sentido porque a música já tinha batido, o momento de ter saído já tinha passado, acabou por ficar na gaveta. A música é uma música do Regula, a música Casa Nova, que toda a gente ouviu quando ela saiu e foi um grande hit. Não quero com isto estar a gozar com o trabalho do Regula, eu gosto do trabalho que ele faz. Eu acho que nós gozámos muitas das vezes com as cenas que nós gostámos e eu vejo isto quase como uma forma de homenagem ao trabalho dele. porque eu peguei isto de uma forma muito engraçada e não de forma de jucosa ou do trabalho, mas sim pegar na música e fazer outra coisa. O que eu quis fazer foi imaginar como seria esta música escrita pela Regula mas com os seus 80 anos. Como é que seria a letra mas já com 80 anos e brincar um pouco ao volta disso. E acho que ficou um resultado engraçado e decidi agora colocar isto para não ficar só na gaveta e muita gente já tinha ouvido a música e tinha gostado. Eu vou então fazer este vídeo para vocês verem. Vai ser um vídeo muito simples, nada de extraordinário até porque a ideia que eu tinha na cabeça foi por isso que acabou por ficar na gaveta. Precisava de muita coisa, precisava de pessoal, precisava de cenários, precisava de muito material para fazer o vídeo como deve ser. Portanto vou fazer uma cena muito clínica, muito simples. Só mesmo para colocar a música cá fora e para vocês verem, para vocês lerem a letra e de certa forma ridem-se com este vídeo. Vamos lá a isso. Eu depois vou fazer um vídeo durante a próxima semana a explicar o porquê de eu estar um pouco afastado aqui do Youtube. O que é que eu tenho andado a fazer e responder algumas das perguntas que se calhar estão na cabeça de muitos de vocês e também na minha de certa forma. Porque há algumas perguntas a qual ainda não tenho resposta. Portanto ainda estou aqui a tentar organizar-me. Portanto fiquem atentos e se calhar vou precisar da vossa ajuda para montar o vídeo. Portanto fiquem aí atentos. Também brevemente eu coloco o vídeo a explicar um pouco esta cena toda. Agora vamos ao que interessa. Fiquem então aí com a paródia da música Casa Nova, que neste caso será Casa Velha. Vá, fiquem aí com o vídeo e vemo-nos brevemente. Pai uns 10 minutos e ele não fica grossa. Pai uns 10 minutos e ele não fica grossa. A tua princesa agora já está corta. Está a andar de stick porque está toda torta. Yeah, 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 porque está toda torta. Yeah, 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 porque está toda torta. A tua princesa agora já está corta. Está a andar de stick porque está toda torta. I'm a Grumpy. I'm a Grumpy. I'm a Grumpy. I'm a Grumpy. Yeah, yeah. Então vá lá, confesso, não há sexo, há muita conversa Tempo é coberto, baby, não estou com pressa Nós conseguimos fazer isto a briga ou nem em slow motion Se faz rebugente eu vou chatear até ficar as cara roxa Get it? Vais ver a quem tu chamas trouxa Ligo-te o bocha, como acabou que assim fazia sempre qualquer moça Agora não me toca nada porque já não tenho força Mentaliza, as queridas já não dão tuza playa Onde quer que eu vá, vejas na minha carreira Tenho a bexiga cheia e aquilo que eu ganho não me recheia a carteira Mentaliza, as queridas já não dão tuza playa Onde quer que eu vá, vejas na minha carreira Eu tenho a bexiga cheia e aquilo que eu ganho não me recheia a carteira Entro cansado no autocarro, saio atário Tenho um lugar reservado, um prioritário No centro de saúde, sou sócio-honorário Enquanto me aviso não estou num carro de funerário Acudo minhas cruzes, como eu me pus Quem tem minhas dóis, o que o dor me reduz Mas eu sou um idoso, tenho muito afeto Agora sai-me da frente, se cá dar o preço certo Move! Passive! Lá na vila! Meu Deus, designer I'm a long time Eu rezo para nunca ficar com Alzheimer Juro, eu espero nunca ficar com Alzheimer E defender-me da morte, mas é Feliciensteiner Civil designer I'm a long time Eu rezo para nunca ficar com Alzheimer Juro, eu espero nunca ficar com Alzheimer E defender-me da morte, mas é Feliciensteiner Can't go Can't go Let it go Subscreve Like Batilha Comenta, man Yeah You already know Yeah You already know You already know A CIDADE NO BRASIL